Novena de Santa Rita de Cássia Olá queridos irmãos e irmãs de fé Estamos hoje aqui na paróquia Santa Rita de Cássia E você aí ao redor de sua TV educadora Juntamente com sua família Para fazermos a poderosa novena a Santa Rita de Cássia Uma santa para os casos desesperados e para as mães de família Vamos fazer hoje o nosso quinto dia da novena A gloriosa Santa Rita Por isso vamos colocar nossas intenções Aí onde você está Faça o seu pedido com fé, com devoção Para que a nossa Santa Rita entregue a Jesus Aquele que tudo pode Aquele que é capaz de realizar todos os milagres Em nossa vida e também de nossa família Vamos agora iniciar este momento de fé Dando sobre nós o sinal da nossa salvação O sinal da Santa Cruz Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Vamos nesse momento fazer os pedidos Para este quinto dia da novena E eu quero rezar com você Por todos os desempregados Nós queremos nesta novena Rezar por aqueles que estão desempregados Os desempregados de nossas famílias De nossa cidade Do nosso Estado E de todo o Brasil Você que está à procura de um emprego Faça essa novena Com muita devoção A nossa querida Santa Rita de Cássia Neste momento Vamos pedir também Por aqueles que ainda não conseguiram O seu primeiro trabalho Que estão desejando fazer Essa experiência De ter o seu trabalho Sua independência profissional Que nossa Santa Rita Neste instante Peça a Jesus Para que oriente Os nossos governantes Para a distribuição Dos bens do país Proteja as nossas famílias Para que não deixe vencer Pela seca Pelas pestes Pelo medo Pela violência Também pela falta de trabalho E de esperança No meu São José Padroeiro dos trabalhadores Não me deixe sem O pão de cada dia Que os nossos desempregados Recebam agora Esta oração Nesta novena Para que seus sonhos Sejam concretizados Vamos pedir A Santa das causas Impossíveis Rezemos juntos Agora Com Santa Rita Ó poderosa Santa Rita A devogada Das causas Urgente Ouve Com benevolência As súplicas De um coração Angustiado Obteime a graça Que necessito Rezemos juntos Assim Eu aqui Você aí Na sua casa Juntos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Juntos a Maria Digamos assim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó poderosa Santa Rita A devogada Dos casos Desesperados Certos de poder Ter a tua proteção Recorro a ti Abençoa A firme esperança De obter Pela tua intercessão A graça Que tanto necessito Mais uma vez Rezemos Assim juntos Comigo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó poderosa Santa Rita Socorro Da última hora A ti recorro Com fé E muito amor Com meu último Refúgio Nessa ocasião Intercedei por mim E eu também Te bendirei Por toda a eternidade Rezemos juntos Assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vamos agora Fazer a ladainha De Santa Rita Senhor Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Cristo tem de piedade De nós Cristo tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Senhor tem de piedade De nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atender-nos Deus Pai dos céus Tem de piedade De nós Deus, Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Maria Imaculada, rogai por nós. Maria, Mãe e Conforto dos Aflitos, rogai por nós. Maria, Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Santa Rita, Nossa Devogada, rogai por nós. Santa Rita, Presente do Céu, rogai por nós. Santa Rita, Amante da Solidão, rogai por nós. Santa Rita, Modelo de Pureza, rogai por nós. Santa Rita, Exemplo de Amabilidade, rogai por nós. Santa Rita, Sempre Obediente, rogai por nós. Santa Rita, Ideal de Esposa e de Mãe, rogai por nós. Invencível na Paciência, rogai por nós. Santa Rita, Admirável na Fortaleza, rogai por nós. Santa Rita, Exemplar no Perdão, rogai por nós. Santa Rita, Heroica na Penitência, rogai por nós. Santa Rita, Protetora das Viúvas, rogai por nós. Santa Rita, Generosa com os Pobres, rogai por nós. Santa Rita, Disponível ao Chamado Divino, rogai por nós. Santa Rita, Modelo de Vida, rogai por nós. Santa Rita, Jardim de Virtudes, rogai por nós. Santa Rita, Enamorada do Crucificado, rogai por nós. Santa Rita, Transpassada por um Espinho, rogai por nós. Santa Rita, Forte no Amor, Deus, rogai por nós. Santa Rita, Forte no Amor de Deus, rogai por nós. Santa Rita, Tornada na Glória do Paraíso, rogai por nós. Santa Rita, Honra da Ordem Agostiniana, rogai por nós. Santa Rita, Dotada de Singular Potência, rogai por nós. Santa Rita, Astro Luminoso dos Errantes, rogai por nós. Santa Rita, Conforto Seguro dos Atribulados, rogai por nós. Santa Rita, Âncora de Salvação, rogai por nós. Santa Rita, Padroeira dos Enfermos, rogai por nós. Santa Rita, Salvação dos Perigos, rogai por nós. Santa Rita, Santa dos Impossíveis, rogai por nós. Santa Rita, Devogada dos Casos Desesperados, rogai por nós. Santa Rita, Socorro Potente para Todos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos a paz. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Todos nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Rita, concedei a vossa igreja, esposas fiéis e mães exemplares, que saibam reviver em suas famílias os exemplos recebidos de Santa Rita e da Sagrada Família. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos juntos ouvir um pequeno trecho do hino à nossa querida Santa Rita de Cássia. Ah, não há rosas sem espinhos, não no canteiro de Jesus. Lá quem quiser ganhar a vida tem que levar a sua cruz. Neste jardim foi semeada Rita de Cássia, rosa-flor E deixou tudo nesta vida Porque entendeu o que é o amor Nem sofrimentos e família Desiludiu sua decisão Seguir somente Jesus Cristo Jamais terá rir Seu coração Postiza rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as mil lição de vida Sofrer a mar levando a cruz Neste momento quero fazer por você a oração pelos desempregados Pai nosso que estás no céu Olhai para todos os desempregados brasileiros E iluminai todos aqueles que estão dispostos a ajudar com palavras e com gestos Ó minha querida Santa Rita Peça a Deus por aqueles que estão desempregados Que não desanime e nem se desesperem E não façam nada contra a vossa vontade E que tenham forças para lutar por um emprego Ó Santa Rita das causas impossíveis Peça ao nosso Deus que nos proteja nesta caminhada tão difícil Rumo a um trabalho digno Pedimos também a vossa ajuda para todas as famílias dos desempregados Do nosso Brasil Que estão passando por muitas necessidades Por causa do desemprego Amém Eleva Santa Rita esta oração a Jesus Para que ele nos conceda acima de tudo A saúde do meu corpo O trabalho, a coragem e a paciência nas provações E a paz do coração Amém Façamos juntos a oração a Santa Rita Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Eis a vossos pés Uma alma desamparada que Necessitando de auxílio A voz recorre Com a doce esperança de ser atendida Ó gloriosa Santa Rita A devogada dos casos desesperados Auxílio da hora extrema Refúgio e salvação na dor Para os que se acham nos abismos Com toda a confiança A voz recorro E certo de ser atendido Consegui-me a graça que ardentemente vos peço Cada um agora Coloque o pedido E a graça que você quer alcançar Pela intercessão De nossa gloriosa Santa Rita de Cássio Esta é a graça Que principalmente peço a Deus por vós Nesta novena em tua honra Ó minha poderosa padroeira Diante de Deus Vinde em meu auxílio E no auxílio de minha família Para preveni-los contra o mal Fortificá-los no bem E guiá-los continuadamente No caminho do céu Amém E amanhã É o nosso sexto dia da novena De Santa Rita de Cássio E vamos rezar Por todos os tipos de pestes e pragas Como o coronavírus Eu peço a você Que coloque Nesta mesa De oração A máscara E o álcool gel Na mesa Juntamente com o copo com água E agora Receba A bênção final O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Ó esposa admirável Do crucificado Gloriosa Santa Rita Peça ao Senhor Jesus Atende esse clamor Que brota do mais íntimo Do meu coração Abre-me uma porta Só tu conheces Jesus O momento de dificuldade De todas as dificuldades Que eu e minha família Estamos passando Por causa do desemprego Tu sabes também Senhor Com quanta esperança Eu me aproximo de Ti Para pedir Que vá à minha frente Abrindo uma porta E preparando-me um emprego Para que eu possa Por meio de um trabalho digno Dar à minha família O pão nosso de cada dia Porque Vós sois Ó meu Deus Minha esperança É o que diz o Salmo 70 Versos 5 E peço Ainda que me concedas Todo o ânimo Toda a confiança O destemor E a fortaleza Para sair de minha casa Em busca desse trabalho Na certeza de que Tuas mãos Baterão nessas portas Antes de mim Preparando a minha entrada Num emprego Segundo a Tua vontade Eu te abençoo Nesta noite Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Santa Rita de Cássia Viva a Santa das causas impossíveis Viva Jesus Cristo Um beijo no coração E até amanhã Postiza a rosa preferida Ó Santa Rita de Jesus Ensina as milição de vida Sofrer a mar levando a cruz Viva a Santa Rita de Cássia 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 Legenda Adriana Zanotto